Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, hoje 5 de novembro, né? Fiquei sabendo agora pela minha amiga Camila Cabeça, que é uma atriz, produtora cultural, uma pessoa, uma militante e que hoje é o Dia Nacional da Cultura, é isso? Sim, seria o aniversário do Rio Barbosa se estivesse vivo e desde 1970 se comemora no Brasil essa data e a gente tem que comemorar datas, sabe, Itália? Ainda mais nos tempos de hoje. Exatamente. Camila, deixa eu só, antes de... pode vir para mim, por gentileza, produção? Antes de falar com a Camila Cabeça, deixa eu só dar aqui um alerta, fazer um alerta. Vai acontecer, lá em Cruzeiro do Sul, o Festival de Teatro do Estado do Acre, o FETAC em cena. Só que, para você ver como é que são as coisas, lá em Cruzeiro do Sul tem um espaço, chamado Teatro dos Nahuas, e nós temos uma situação surreal ali. Por quê? A segunda maior cidade do Estado sedia o Festival de Teatro e adivinha? Impede o teatro. O Teatro do Nahuas impede, não foi liberado para ter peças teatrais. Veja só se isso é possível. Acontece de tudo ali dentro daquele teatro. Só falta batizado, mas o resto acontece. Todas as cerimônias, solenidades, tudo acontece no Teatro dos Nahuas. Agora, o Festival de Teatro do Estado do Acre, o FETAC em cena, não pode acontecer nenhuma atividade ali no Teatro do Nahuas. Tem coisas que só o Acre faz para você, né? Então, essa aí é uma delas. E eu pedi para o pessoal da FETAC, por favor, produza um vídeo curto, vamos denunciar isso aqui no Gazeta Entrevista. Porque, Camila, um espaço como aquele... É lindo o Teatro Nahuas. E não poder ter peças ali é danado, né? Olha, eu acho que a gente tem que entender uma coisa sobre os equipamentos culturais, as funções sociais dos equipamentos culturais. Quero dizer toda a minha solidariedade ao FETAC, que fez um festival Matias lindo. É dinheiro público, né? Não fazendo uma fala de... Falando... O que está acontecendo? As coisas têm que ficar muito transparentes. Afinal de contas, a gente está vivendo com dinheiro público. A gente... É um festival. Todo mundo reclama que nunca vai nada para Cruzeiro do Sul. Amo Cruzeiro do Sul. Um beijo grande. Inclusive, esse tecido eu comprei em Cruzeiro do Sul. Eu amo estar lá produzindo cultura. E eu sei que a programação deles é muito séria. O trabalho da Federação de Teatro das... Existem mais dez federações de teatro no Brasil ainda vivas. E a do Acre é, que conta uma história. Que tem lá na sua fundação Chico Mendes, com Cita Maia, Marina Silva, Francisco Gregório. Porque eu já li a ata de criação da FETAC. Que eles estão fazendo um trabalho de documentação. Então, assim, para você ver a que ponto a gente chega em relação ao equipamento cultural. O Teatro Nauas é do povo Nauas. Olha que engraçado. É do povo de Cruzeiro e tem que ser... O que é do povo para o povo. Exatamente. É uma situação realmente que alguém precisa tomar de conta disso aí. Porque é... Tá sério. É absurdo. Nós vamos falar aqui sobre a Consciência Negra. Sim. Você está promovendo o Festival Afrocultural a partir do dia 15 de novembro. Conta um pouco dessa história. Bom, é... Primeiro dizer boa tarde aqui ao vivo, finalmente, né? Chega de ficar online, todo mundo vacinado, inclusive. Apesar da máscara, mas assim é melhor do que... É, eu acho. Exatamente. Gente, primeiro momento que eu quero dizer que esse festival, ele foi pensado com muito amor e carinho para a cidade de Rio Branco. É, eu já sou, já há 20 anos que eu moro aqui no Acre. Por favor, me deem o meu título. Tá sério. De cidadã acriana. Eu sou paraense, né? De nascimento, né? Mas eu sou amazônida, sabe? Então, acho melhor. Como balma. A gente até falou sobre isso. Vamos já tomar essa pauta. É... Eu fiz um show em 2019. O show em 2019 chamado Cabeça de Negra. Porque todo mundo acha que o meu nome, Cabeça, não é meu sobrenome, pô. E é meu sobrenome, gente. É Camila Cristina Cabeça de São Zalim. O moleque ficou chocado, o menino da produção, que eu disse. Não é, então? É, então. É, então. E o Cabeça, dentro da minha religião, que é o candomblé, ele é o ori. Ori é o pensamento, é a textura do aprendizado, é o acúmulo, são as informações. Conhecimento. Conhecimento. E então a gente brincou. Esse ano eu faço 10 anos de carreira como cantora. Um pouco mais, já como produtora, que eu começo a minha carreira artística como produtora cultural. E 10 anos que eu comecei lá no Colégio Clínio Brandão, cantando, perturbando o Daniel. Você estava aqui ainda agora. Toda a vida me via cantando com as crianças, que foi uma coisa muito forte na minha vida. E completa, celebrando 10 anos, em 2021. E aí eu fiz e tal. Aí, 2019, na Casa do Rio. Aí, pandemia. E eu tinha pensado que a gente podia fazer um festival. Porque eu sempre trabalhei para muita gente. Trabalhei para o FAC, na SPPC Cultural. Vários, vários. Meu currículo é razoável em relação a coisas que eu já realizei para os outros. E dessa vez eu quis fazer um acúmulo para mim. Minha comadre, Patrícia Helena, disse Câmese, escreve! Quando a lei é o Dirblanc, que é um dinheiro para a cultura. Mais uma vez que as pessoas estão dizendo que estão tirando dinheiro da saúde. Gente, quem disse que saúde não é tão importante quanto a cultura? Exatamente. E aí surgiu a oportunidade de fazer no edital da FEM, é legal falar, a lei, governo federal, governo do estado do Acre, Ministério do Turismo, que foi o primeiro secretário de Cultura. Tem que dar os créditos, isso é fato. E aí estamos aqui no edital de grandes eventos inéditos, de grande porte, Festival Afro Cultural Cabeça de Meiga. Então, como diz os lugares, os horários? Quando a gente pensou, a gente pensou no lugar, qual lugar de Rio Branco, que abarcaria um lugar desse. Pensando também, foi pensado na pandemia, isso é muito louco. Eu escrevi-se em setembro de 2020, no auge a gente não tinha nem 200 mil pessoas mortas. Ele era para abril e culminou fazê-lo, mas ele sempre foi pensado para o bairro da base. Quero mandar aqui um cheiro grande para aquele povo. Já estamos lá desde há três meses, porque eu não posso chegar no lugar como um extraterrestre. A gente já está com uma ação agora chamada mergulho, da resistência à permanência, porque as pessoas sobem barranco, sobem e não saem da base. E ali é a festa que acontecia, a festa da base, acho que é do teu tempo. Mas o mergulho não tem nada a ver com o filme do Silvio Margarida? Mas também é uma referência, é uma referência. Porque o Silvio Margarida, o cineasta que fez o filme chamado Mergulho. Sim, ganhou prêmio e tudo, né? Aí a gente está com o Maracá tudo perrachado, nação perrachado, fazendo agora, daqui a pouco, quatro horas, na sambase, que também está abarcando a gente. A gente não podia fazer sem o seu tédio de fogueteiro, sem a roda base, sem o seu Zé do Branco, sem a dona Lurdinha, não, Lurdinha, que ela não gosta que eu chamo ela de dona. Com essa galera toda, ontem a gente fez um chamamento com o Maracatu dentro da base. Gente, que bairro, com a Filipeta, que negócio de WhatsApp e tal. E o Maracatu, Camila, qual o aspecto identitário que o Maracatu pode ter conosco? Pode ter do novo, né? De trazer, qual é o problema da gente não estudar o Maracatu? De não estudar o carimbó? De não estudar o coco? Mas quando você se apresenta, você percebe uma identidade, uma identificação? Sabe qual é a identificação? Está no quadril das pessoas. É naturalmente o corpo dança, o corpo fala, o corpo toca. Então o Maracatu, nada está descartado dentro dessa afrobetização. A proposta do festival é fazer esse pensamento crítico sobre o que é a consciência negra. Mas se a gente só vai chorar na consciência negra, a gente vai celebrar ela. Então a gente quer falar aqui, eu estou muito feliz de estar trazendo isso, inclusive a gente pode arquitetar para que ela esteja aqui. Vamos trazer a arquiteta e escritora do livro que é Empoderamento, Joyce Bert, da coleção Feminismos Plurais. E ela vem quando? Ela chega dia 15, a palestra dela é dia 16. Já como parte da programação? Ela vai fazer uma palestra sobre empoderamento e decolonialidade. Por quê? Porque o capitalismo é uma praga do inferno. Ele pega e diz assim, ah, empoderamento, então bora lá. Aí tudo quanto é loja botando, mulher, empodere-se, para não falar um palavrão aqui que é outra coisa. Aí isso confunde as pessoas. Por isso que a gente colocou, ela que fez a sugestão de decolonial. Para a gente dizer de fato, não é só passar um batom, não é só colocar um turbante, não é só fazer um dread, não é só fazer. É muito mais. Camila, o nosso tempo acabou, eu quero que você reforce o convite para as pessoas participarem desse festival. Eu quero que vocês sigam nossas redes sociais, Festival Cabeça de Negra no Instagram. Cabeça de Negra. Cabeça de Negra Festival. E estejam todos com vocês. Vai ter um baile, vai ter oficina, vai ter palestra, roda de conversa, vai ter cinema. Bom, então a dica é visitem as redes sociais. Eu acho, eu acho. A minha rede social também, Camila Cabeca. Camila Cabeça ou Cabeça de Negra? Cabeça de Negra. Festival Afrocultural Cabeça de Negra, Festival Cabeça de Negra. Perfeito. Camila, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, imagina, Itaã. Espero que dê tudo certo, que você consiga trazer essa sua convidada aqui para o Gazeta Entrevista. Eu acho. Espero voltar aqui com mais tempo, inclusive. Vamos embora. Fica a dica, Roberta. Ah, que parê. Essa, Camila. Vamos lá, vamos terminar agora o terceiro bloco do programa Gazeta Entrevista. P entrepreneurs. Tchau. Tchau. Tchau.